E agora é hora de falarmos sobre moda íntima. Vamos ver o que a Adriana preparou hoje na loja Lingerie. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Posso te ajudar? Preciso da sua ajuda. Ótimo. Eu quero comprar um presente pra minha namorada. Ai, que bom. Como é seu nome? Gustavo. Gustavo, você veio ao lugar certo. Eu tenho várias opções pra agradar a sua namorada. Vamos conhecer? Vamos lá. Vamos ver algum? Claro. Então, Gustavo, deixa eu mostrar pra vocês algumas opções. Olha, por exemplo, essa aqui é uma calcinha fio, ó. É média, eu acho que o tamanho dela serve média, né? Ou P, talvez, se ela é menorzinha. E faz o conjunto com esse aqui, ó. Né? Esse é bonitinho, gostou? Então, vamos ver mais opções aqui. Deixa eu te mostrar. Gustavo, olha só. Nós temos essa opção também, que é a nossa linha Premium. Aí, nós temos essa de várias cores, né? A camisolinha. Aí, você tem aqui, ó, o sutiãzinho. Textura, olha só. Isso. Ele é todo bordado à mão. A gente tem várias cores, né? Então, Gustavo, vamos ver mais algumas opções? Então, olha só. Eu tenho essa linha Premier, que ela agrada, na dúvida, assim, todos os corpos, né? Tem essa medalhinha, ela tem a alça delicada, ó. Aí, ele tem a textura aqui, ó. Gostei. Ela fica, gostou? Algo pra combinar com ele, o que que tu me indica? Aí, você pode pegar essa calcinha aqui, ó. Ó, ela é no fiozinho também. Você gostou? Vai discreto, show. Achou legal? Essa, então? Então, vamos levar essa. Lelaça duas, né? Isso. Tá bom. Legal. Então, Gustavo, como foi a sua experiência aqui na lingerie? Muito bom, me surpreendeu. Me senti muito à vontade aqui e vou retornar outras vezes também. Muito obrigado, então. Você fez uma ótima escolha. Felicidades. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.